Oi gente, nesse vídeo eu vou falar sobre neuromarketing. E o que é neuromarketing? O neuromarketing busca entender como o cérebro das pessoas que consomem, dos consumidores, responde a estímulos de marketing e como essa resposta influencia nas suas decisões de compra. O objetivo é usar insights da neurociência para otimizar as estratégias de marketing na sua empresa, fazendo com que a sua estratégia se torne mais eficaz. Então, se você quer saber mais sobre neuromarketing e como posicionar o seu negócio no Instagram, já deixa o seu like. Bom, como é que funciona o neuromarketing? O neuromarketing utiliza técnicas para medir a atividade cerebral, os padrões de atenção, as respostas emocionais dos consumidores durante a interação com estímulos do marketing. E essas técnicas permitem identificar quais estímulos são mais eficientes em capturar a atenção e despertar emoções positivas e influenciar as decisões de compra. Os três pilares do neuromarketing são Primeiro, atenção. Compreender como capturar a atenção do cérebro do consumidor é essencial para se destacar em um ambiente de informações saturadas, porque no Instagram tem muita informação o tempo todo. O segundo pilar, emoção. As decisões de compra são fortemente influenciadas pelas emoções. O neuromarketing busca identificar quais estímulos são capazes de gerar emoções positivas e associar essas emoções à marca, ou produto, ou serviço, criando uma conexão emocional com o consumidor. O terceiro pilar é a memória. O neuromarketing, ele estuda como os estímulos de marketing são processados e armazenados na memória dos consumidores. Então, compreender como otimizar a codificação desse sistema de receber informação e recuperação dessas informações é essencial para criar uma lembrança duradoura da sua marca na mente do seu seguidor. E como a gente pode aplicar o neuromarketing na prática? As empresas, elas podem aplicar o neuromarketing em várias áreas, como o design da sua publicação, nas cores que você escolhe para ser a identidade visual do seu negócio. E também é importante compreender as emoções associadas a determinados elementos visuais que permitem criar postagens, anúncios mais envolventes e persuasivos. Além disso, o neuromarketing, ele também pode te ajudar a otimizar a sua estratégica, identificando como o cérebro do consumidor corresponde à estratégia que você está utilizando para atrair seguidores ou transformar seguidores em consumidores. E o uso de neuromarketing no digital é algo que está crescendo. O marketing digital em si, ele está crescendo, está em constante evolução. Cada vez mais, as empresas e as marcas estão vendo a importância que é posicionar o seu negócio no digital. Então, se você tem o seu negócio, é um prestador de serviço autônomo e quer se posicionar no digital, eu vou deixar na descrição um link para você aprender a como se posicionar no Instagram, como posicionar o seu negócio de forma efetiva com estratégias que funcionam. Bom, eu espero que você tenha compreendido como essas abordagens combinam a neurociência e o marketing para entender melhor o comportamento do consumidor que ainda não é seu cliente, mas que em breve vai se tornar o seu cliente. E é sempre bom lembrar de que o neuromarketing, ele pode ser uma ferramenta poderosa para você criar estratégias de marketing digital mais eficazes e que vão gerar mais resultado na sua estratégia do seu posicionamento no digital. E se você assistiu até aqui, deixa nos comentários como esse vídeo te ajudou, o que você gostou desse vídeo e se você quer aprender mais sobre como posicionar o seu negócio no digital, me segue e se liga no próximo vídeo.